Saudações meus queridos aqui, quem está falando é o Júnior E a gente vai dar início, eu vou estar mostrando aí pra vocês O nosso curso de Sistema Financeiro com PHP Esse curso a gente fez ele todo na mão Todo o código que a gente utiliza no curso foi digitado A classe do login a gente desenvolveu A parte dos formulários, a parte do layout a gente desenvolveu Então vamos logar aqui no sistema A primeira tela que aparece, galera É uma tela pra que a gente possa ver os totais do dia Como é que a gente vai fazer isso? Aqui galera, então, porque eu tinha feito alguma coisa de errada Então aqui a gente já tem os totais a pagar, os totais a receber Lembrando que esse sistema é um sistema multi-usuários Então pode ser utilizado por vários usuários A gente tem o total de entradas, nós temos o total de saídas, temos o lucro total Nós temos o pagamentos pra hoje, que ele vai pegar os pagamentos, a contas a pagar Pra esse determinado dia, pro dia de hoje Se eu clicar aqui, ele já vai lá pra tela pra mim dar baixa Na conta a pagar Posso vir aqui, posso cadastrar uma nova conta Aqui eu tenho o data grid Posso dar baixa por aqui também Posso cadastrar um fornecedor Posso reeditar os meus dados Isso tudo a gente fez na mão Esse layout aqui não ficou tão bonitão Mas a gente fez ele na mão também A gente pode fazer também O contos a receber, a gente tem aqui O contos a pagar Nós fizemos um grid Que eu achei bem interessante também Nós fizemos aqui a parte dos boletos A emissão de boletos Vamos emitir um boleto aqui de R$50 No cliente júnior Referente a mensalidade Referente 2 a Pagamento Marques júnior Vamos cadastrar Nós cadastramos o boleto E agora a gente pode Podemos emitir esse boleto Imprimir E aqui nós fizemos o boleto Da caixa Aqui o boleto ficou com o valor Do documento de R$52,95 E nós colocamos a taxa do banco De R$2,95 Podemos dar um CTRL P aqui Vamos imprimir ele no PDF Creator Para vocês verem como é que fica Nós utilizamos a classe do boleto PHP.com.br Então é uma classe que a gente utilizou Muito interessante A gente aborda toda essa parte do boleto Vou substituir aqui E ele vai criar Nós abordamos toda a parte dos boletos Toda a parte das linhas que tem lá Então olha aqui o boleto da caixa Que a gente imprimiu Que a gente emitiu A gente pega o valor O autor Aqui nós pegamos também O demonstrativo A mensalidade Pagamento Marques júnior A gente pega o nosso website Pegamos o número da conta Que a gente configura A agência O número do sedente Então pegamos o valor Então é um sistema completo De emissão de boletos Que a gente fez em PHP E nós podemos emitir esse boleto Várias vezes Porque nós fizemos Para que a gente emitisse Colocasse o boleto No banco de dados Então nós podemos emitir Eu posso emitir esse de 250 Eu posso emitir esse de 50 A hora que eu quiser Só não posso editar Porque num sistema A gente não pode excluir E nós também não podemos editar Coisas que já estão feitas A gente fez aqui o financeiro Só para isso Só para a gente mostrar para vocês Ok? Também nós temos a parte dos relatórios Aqui a gente pode emitir Um relatório de clientes Por data Vamos emitir aqui Um relatório de fornecedores Por data Vamos colocar aqui 2012 Imprimir E aqui eu já imprimo Eu já mostro O relatório Que a gente fez na mão também Se eu dar um CTRL P Ele já vai filtrar O elemento E já vai aparecer o relatório Aqui para a gente fazer Então É um curso completo Para você Que a gente faz Todo regulamentado Para desenvolvimento De um sistema A gente tem um fluxo de caixa Também Então É isso galera A apresentação do nosso curso De sistema financeiro com PHP A pedido do Manuel Manuel Carlos Se eu não me engano O nome dele Deixa eu só verificar Esse curso é a pedido Do Manuel Rocha Tá galera Então é isso O nosso sistema O curso de sistema financeiro com PHP É isso Com boletos Tá E espero vocês Aguardo vocês Na próxima videoaula Tá No próximo curso Tá Que espero que seja PHP orientado a objetos Tá Um abraço Fiquem com Deus Feliz Natal E um próximo ano novo Para vocês Tá galera Abraço do Júnior Da Marques Júnior Sistemas e cursos Tchau 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 Tchau